Lá vai ele Já não sei mais o que faça Já estou preocupado Algo está acontecendo Onde o meu amigo passa Ficam todos coxichando Sinto o que estão querendo Lhe dizer alguma coisa Sobre a sua pessoa Ou então do seu amor Mas ele não está gostando E fica todo sem graça Quando escuta alguém cantando Lá vai ele Com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém Lá vai ele Com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém Lá vai ele Com a cabeça enfeitada Lá vai ele Com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém Já não sei mais o que faça Já estou preocupado Algo está acontecendo Onde o meu amigo passa Ficam todos coxichando Sinto o que estão querendo Lhe dizer alguma coisa Sobre a sua pessoa Ou então do seu amor Ou então do seu amor Mas ele não está gostando E fica todo sem graça Quando escuta quando escuta Quando escuta alguém cantando Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele Ei, ei Tu mesmo É tu que vai passando aí Mentira pronto É tu Ó, ó Lá vai ele É esse aí Não te esconde Não punha a mão na cabeça É tu mesmo Lá vai ele É esse aí Esse, esse aí Tá se escondendo Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele